Música Alma querida, escuta, na gleba que o Senhor te concede lavrar. Não procure descanso, olha o serviço à espera. Esquece-te no bem, semeia persevera. A colheita futura exige trabalhar. Não te prendas a teias de amargura. Do passado a lição é a dádiva que fica. Ajudando a pensar na existência mais rica. De alegria, bondade, entendimento, altura. Ouvida o que te doa ou perturbe a lembrança. Fita a árvore antiga despojada. Recompondo em si mesmo o fulgor da ramada. Para depois cobrir-se em garbos de esperança. Folhas mortas na leira em sentido profundo são apenas adubo para o chão, enquanto o vegetal servindo ao mundo sobe em franca ascensão. A terra que o Senhor te entregou a zelar é formada de espíritos em prova. E o teu amor é a força que os renova, porque o amor em si é um gênio tutelar. Sigamos tempo afora enquanto é dia, quanto trabalho em tudo a exigir-nos a presença e a ação que rompa a treva que se amplia, onde a revolta espalha a tristeza e a doença. Aqui a dor é um charco esperando o carinho. Das mãos de um lavrador que o socorra e suporte, quase rente a penúria em pedras do caminho, rogando um braço irmão que o liberte da morte. Além, a ignorância lembra praga, tentando carcomer a fé recém-nascida, nos cérebros em fogo a loucura de vaga, pregando a negação e conturbando a vida. Toda a terra de agora é um campo sem limite, onde o Cristo nos chama ao labor renascente, bendito o servidor ante um novo convite, que responda a Jesus, Senhor estou presente. Mensagem Cantiga na Seara, pelo Espírito de Maria Dolores, médium Francisco Cândido Xavier. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti